Olá, eu sou Amanda Marques e hoje eu vou falar sobre algo que está muito em alta. Você já pensou quantas pessoas estão utilizando as suas casas para trabalhar? O que nós chamamos hoje de home office. E o teu cliente vai precisar que você projete um ambiente que seja adequado à necessidade dele. Pensando na modernidade, no conforto, pensando nas atividades em que ele trabalha, no que ele aplica, o que ele faz no dia a dia. Então, vamos aprender hoje como faz para deixar um home office incrível, funcional e adequado. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Você vai também receber a notificação, caso você clicar no sininho, toda vez que entrar um vídeo no ar. Toda terça e quinta tem vídeo novo. Então, bora lá se inscrever e aprender um pouco mais sobre como fazer essa composição dos home offices. As pessoas hoje estão utilizando os home offices cada vez mais em grande escala. Antigamente, o home office era algo que não era bem visto. As pessoas olhavam e achavam que aquilo era para quem não tinha dinheiro, por exemplo, para ter o seu próprio escritório. Mas hoje em dia não é assim. Hoje em dia, com a praticidade e a rapidez que a velocidade e a comunicação acontecem na internet, as pessoas acabam optando pelo conforto da sua casa para trabalhar. Além da economia, existe o conforto e a praticidade de estar perto de tudo que lhe faz bem. Por isso, na hora de você fazer a composição, você tem que pensar em cada detalhe daquele cliente, no que realmente ele precisa, em como você vai compor o espaço. E alguns cantos dessa residência podem ser adequados para essa função. Só que para isso, você tem que entender aquele espaço e ver aonde pode ser colocado aquele imobiliário ou aquele espaço planejado para um home office. Toda vez que você for fazer um home office, você pode pensar em colocar ele num quarto, num canto da sala, adaptado ao resto do contexto da sala. Você pode também colocar um home office embaixo de uma escada, adequando aquele espaço que talvez fosse em desuso para algo realmente funcional. Às vezes, um corredor que é um pouco mais largo também pode ser utilizado como home office. Então, você tem que pensar sempre no conforto e reutilização dos espaços para que ele se torne realmente funcional. Então, cada espaço, cada cantinho que você vai estar projetando, tem que ser pensado com criatividade, com ousadia, funcionalidade e pensar também na ergonomia, que são as medidas adequadas para que a pessoa consiga se trabalhar com conforto naquele espaço. Às vezes, essa relação de trabalho, ela pode ter sido trocada. Antes eu tinha um escritório e agora eu trabalho em casa. Ou se não, essa pessoa pode estar trabalhando em casa somente como atividades extras. Ela tem o escritório dela, outra tem o consultório, mas às vezes leva trabalho para casa. Então, não é um trabalho contínuo. Mas também, essa pessoa pode ter uma outra profissão e estar montando um empreendimento em casa. Então, você sempre tem que pensar e avaliar quanto tempo aquela pessoa vai ficar naquele espaço. Quanto tempo ela vai utilizar aquele espaço para o trabalho. Isso é fundamental para você pensar no conforto e nos materiais que você vai utilizar ali. Quando você for pensar no projeto, comece a observar alguns itens que vão ser fundamentais para você utilizar. Você tem que pensar em organização, em coisas que vão facilitar o dia a dia da pessoa. Então, a utilização de gaveteiros, prateleiras, nichos, portas lápis e todos os elementos que possam facilitar a usabilidade daquele espaço. Essa pessoa tem muitos livros. Pensar em prateleiras organizadas para você conseguir observar, não só encontrar aquele objeto, aquele item naquela estante ou naquela prateleira, mas também para que aquele material fique bonito, funcional, fique harmonioso, tenha uma síntese com o restante do ambiente. Ele vai estar integrado na decoração também. Não só como um item que ele vai utilizar, mas também ele vai se integrar com o que você está querendo representar naquele espaço. Quando a gente vai lá e pensa nessa questão da composição e na organização, a gente também vai estar pensando que o trabalho vai render mais quando o espaço estiver organizado. Mas nós vamos poder utilizar também alguns elementos que têm a ver com aquela pessoa na composição, na decoração, certo? Então, eu posso utilizar papel de parede, quadros, souvenirs. Eu posso utilizar várias coisas que tenham a ver com a rotina e com os hobbies daquela pessoa. E isso vai fazer com que aquele espaço tenha total cara daquela pessoa, daquele cliente que você está trabalhando. Por isso, observe sempre o seu perfil, as necessidades e o que realmente você pode adequar para aquele espaço. Quando você for desenvolver o projeto, se você utilizar elementos que têm a ver com o teu cliente, que estejam ligados com essa parte íntima dele, com o que ele gosta, você vai fazer com que ele goste mais ainda, que ele se apaixone com aquele ambiente. E até mesmo os itens de trabalho, como por exemplo, uma impressora no local certo, os livros no local adequado, vão fazer com que aquele espaço fique bonito, funcional. Prateleiras que tenham a ver, inclusive, com as cores que ele goste. Tem cliente que é mais racional, tem cliente que é mais criativo, tem cliente que é mais ousado. Cada um desses tipos de clientes gosta de uma configuração de material. E você tem que estar muito alinhado com o briefing que você vai estar fazendo, com o entendimento do cliente, com os gostos e necessidades dele, para daí sim você fazer um projeto legal. Além de nichos, prateleiras, você tem que pensar também nos gaveteiros, nas mesas funcionais, como você vai compor aquelas mesas, para que elas realmente estejam integradas naquele espaço. Então observe também os objetos decorativos que você vai colocar pontualmente, que às vezes não precisa ter a ver com o trabalho dele em si, mas com coisas que vão compor naquele espaço. Quem sabe um quadro com uma imagem que ele goste. Então tem tudo a ver. Às vezes ele gosta muito das fotos em família, então coloca uma imagem em família. Sempre tente relacionar os gostos, a família, o que ele realmente, o que importa realmente para ele, para que aquele espaço fique adequado à sua necessidade. Então pense também em móveis versáteis, que ele possa ser dinâmico e funcional ao mesmo tempo, para a atividade que ele vai exercer naquele espaço. As cadeiras são fundamentais. Você precisa pensar numa cadeira confortável, que tenha um encosto adequado, que tenha braços que estejam na altura. Às vezes o legal é ter braços reguláveis, que ele possa regular a altura dele. Mas às vezes você pode utilizar inclusive uma cadeira que seja um ponto focal ali, porque ela tem uma cor diferente, ela tem um modelo diferenciado, ela foi feita por um designer famoso, e isso vai fazer com que dê um toque todo especial no espaço. Então pense sempre no conforto aliado à beleza e à estética. Se o projeto do home office está mais folgado, e eu posso colocar uma luminária diferente, um pendente, fitas de LED, eu posso brincar mais, ouse na iluminação. Vai fazer com que o espaço fique ainda mais glamuroso, mais charmoso, vai ficar muito mais elegante, porque vai criar luz e sombra o tempo todo, e vai fazer com que o ambiente fique mais bonito. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar um like aqui embaixo, porque isso vai fazer com que o nosso canal cresça. Também divulgue isso para as pessoas, se você gostou desse conteúdo e você acha que vai ajudar outras pessoas. Esteja você também vivendo decoração. E também se inscreve no canal, aperta o sininho, porque você vai ser notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Certo? E não deixa, gente, deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer em responder pessoalmente a sua dúvida, e quem sabe responder no próximo vídeo também, se ela for uma dúvida pertinente a todo mundo. Um grande beijo e te encontro no próximo vídeo. Tchau!